Fala galerinha, eu sou Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário E hoje, depois de duas semanas, eu acho, sem vídeos por aqui Eu vim trazer um book haul dos últimos livros que chegaram aqui em casa Tanto esse ano, que foi o meu aniversário, há duas semanas, uma semana mais ou menos Dia 24 de fevereiro, e vieram chegando algumas coisas E dos últimos livros que eu recebi, que eu tinha comprado em 2020 E faltou mostrar lá no último vídeo de book haul que teve por aqui Além de alguns livros da TAG E eu vou começar por esses livros da TAG Livros que chegaram nos últimos meses, são os livros de março, fevereiro e janeiro, né? Do primeiro trimestre de 2021 O primeiro deles, na verdade, que chegou, né? Que no caso é o livro número 1 Deixa eu pegar aqui É esse aqui, com essa caixinha Essa jacket, é jacket? Não, é caixinha mesmo, né? Jacket é o que vem ao redor do livro Muito bonito, com esse padrão de corações Esse aqui é o caderninho que veio acompanhando E o nome do livro é Frida Kahlo e as cores da vida Olha, este livro é escrito por Caroline Bernard E olha só que coisa bonita Eu achei, não é? Atrás dele também muito bonito A edição, as edições, essas últimas três edições estão bem bonitas Eu achei Por dentro, ele é ilustrado também Coloridinho Tem o seu valor, né? E a fonte é toda em azul também Com a diagramação Assim Eu não acho a diagramação mais confortável de todas Mas essa aqui, especificamente Que é publicada em parceria com a Tordesilhas Tá bem confortável, sim Aí, além desse Primeiramente, deixa eu guardar, né? Ei, eu preciso ler esses três livros Eu não peguei nenhum ainda Então, eles vão chegando e vão acumulando aqui Quando vê, tem cinquenta E eu não li Porém, o segundo que chegou foi Long No Claro Rio, de Liz Moore Essa aqui é a caixinha Nesse padrão A revistinha que vem com ele E o livro é esse aqui Eu gostei desse trabalho gráfico do livro Porque atrás dele é bem simples Mas ele tem a capa vazada Recortada Olha isso aqui Oi E muito caprichado, né? Eu achei Eu sempre gosto Quando tem coisas diferentes Assim, nos livros Por dentro ele é mais simples Não tem tantas ilustrações Antes de começar o livro mesmo Só a divisão de capítulos Que é a página branca Com a fonte escrito Antes Ou Antes Só tem antes mesmo, minha gente Não Antes e agora Então, essa é a configuração do livro Eu mesmo não fazia ideia De que era assim Eu pensei que era uma história Só não pensei nada, né? Que eu não tinha aberto ainda Eu recebo e só coloco na prateleira ali E esqueço Agora O terceiro O que chegou semana passada Essa semana, sei lá É muito bonito Eu não sei quem você é Aqui focou A revistinha que veio nele É esta Aosinha E vamos pra frente Essa aqui É a capa Eu senti uma vibe Quando eu vi Meio Meu garoto exemplar Meio a esposa perfeita Meio Aquele outro A outra senhora Perish Até pequenos cênios por toda parte Também Todos esses livros Têm um vibe Meio parecido Eu acho Duas amigas Têm um relacionamento muito bom Daí O filho de uma E a filha da outra Também são amigos Só que um dia A menina Acusa o menino De ter abusado dela Sexualmente E é a partir daí Que a gente vai Ter o desenrolar da história As tretas Não sei o que E vamos ver se essa Amizade vai durar Não entendi muito bem O que está acontecendo aqui Também não sei quando vou ler Mas é isso Daí os outros livros Que chegaram lá Em 2020 ainda São três livros De Agatha Christie O primeiro é esse aqui E não sobrou nenhum Todos nessa edição Da Globo Livros E eu nem treino de plástico Ainda Nenhum dos três Outro é os relógios Um caso de Hercule Poirot Eu nem sabia Que tinha esse livro Mas estavam todos Todos esses livros Que eu estou mostrando aqui Numa promoção do Submarino Que tinha um cupom Que teoricamente Só era para valer Para um livro Eu botei um monte de livro No carrinho E valeu O cupom para os três Não São sete livros O outro é Três ratos cegos E outros contos Da mesma altura Certamente E eu acho bonitinha Essas capas Apesar de que As capas novas Da Raffer Collins Capa dura São uma maravilha E Harper Manda uma mensagem Para mim Se você quiser me enviar Para eu conhecer Agatha Christie Eu aceito Porque eu nunca li nada Da autora Esses aqui Provavelmente Estão seus primeiros E eu já tenho Um mistério No Caribe No Kindle Aí minha gente Olha isso aqui Soul Shadow Hunter Online Eu comprei O box De As Peças Infernais De Cassandra Clare Eu li o primeiro Numa live Que teve lá No canal de Patricia Lima No ano passado A live Shadow Hunter Que todo mundo Estava olhando os livros Essa lombada aqui Cadê? Foca Eu acho muito bonito Agora o negócio É que eu acho Que eu acharia legal Se as capas Fossem parecidas Com a lombada também Porque a capa Não tem nada a ver Apesar de eu Particularmente Achar bonita Essa capa Desses três Esse padrão Esse padrão de capa Desses três Esse metalizado aqui Não tem nada A ver com a lombada Então Fica essa diferença Mas a lombada é bonita Fica um box bonito O box não é durinho É aquele mais Papelão molenga Mas não é do mais fininho Também Não é do mais peba É bem bom Eu gostei E eu já li os dois primeiros livros Falta o último Precisa mecânica Estou lendo agora Na leitura coletiva Que Léo Oliveira Está fazendo Sombras mecânicas Teoricamente É para ler Esse mês de março Vou ler Não sei Porque A minha tibia vai sair em breve Aqui nesse canal Eu vou gravar um vídeo E está uma loucura Simplesmente Aí o último livro O sétimo desses aqui É o Cemitério De Stephen King Um livro que eu também As pessoas falam bem Algumas pessoas falam Inclusive que é o livro Mais assustador dele Vamos ver O que é que vai dar É isso É a única informação que eu tenho Os únicos livros Na verdade de Stephen King Que eu li Foram bem grandes O Iluminado Que é grande Consideravelmente Eu acho que é maior do que esse A Dança da Morte Que já tem vídeo aqui no canal It Que já tem vídeo aqui no canal também Falando sobre ele E pronto Foram só livros grandes Esse aqui é um pouquinho menor Acho que vai ser mais tranquilo Talvez Talvez também nem seja Se for de dar medo realmente E eu tiver medo Aí A gente chega nos nossos livros Nos nossos livros Esqueci no caso Só meus agora Que eu ganhei Dia de aniversário Que eles foram chegando Aos pouquinhos Eu gravei stories lá no Instagram Inclusive eu coloquei lá Num destaque Está lá marcado Então segue o Instagram Do Elefante Literário Para ver tudo o que está sendo postado por lá E tudo o que está sendo Né Postado por lá O primeiro dos livros Eles não estão em ordem Dos recebidos Aqui inclusive Eu acho que eu peguei todos Peguei todos Eu acho O primeiro deles Que eu tenho para mostrar É assim que se perde A guerra do tempo Essa edição É muito bonita É muito bonita Da Editora Suma Está claro? Aqui Melhor de ver Olha isso aqui Capa dura A edição muito caprichada Companhia das letras Editora Suma Fazendo tudo Dentro da folha de guarda Vermelha Com padrões também E a diagramação Vocês não estão preparados Não Eu vou botar aqui na diagramação Da primeira página Ah Além da diagramação Na verdade Ainda tem umas Ilustrações Antes de começar o livro Em si E olha isso aqui Minha gente Pera ainda Muito bom de ler Super folgadinho Ainda tem essa letra Começo de capítulo Bonitinho e tudo mais Eu achei tudo de boa Essa edição E tem só Ah Atrás Azul Na frente vermelha Atrás azul Tem tudo a ver com a história Também né Pelo que eu já Fiquei sabendo aqui Comentários Menos de 200 páginas Então vem aí Talvez venha Outro livro Que eu estava querendo ler Já fazia Há algum tempo Tinha colocado na minha lista De desejados E quem leu recentemente Foi Lucas Barros E Desça Desça leu gostou muito Inclusive foi Desça Que me mandou Essa edição aqui Tá aqui né O adesivinho Deixa eu achar A adesivinho não A mensagem É tá aqui guardadinha Tô guardado pra não perder Viu Desça que me mandou A Pacilente A Pacilente A Paciente Silenciosa De Alex Micael Micaelides Micaelides Um thriller digno De Hollywood Um misturo de suspense Hitchcockiano Trama de Agatha Christie E tragédia grega Blake Crouch Disse assim Um pesadelo paranoico Destinado a ser um dos livros Com a reviravolta final Mais chocante dos últimos tempos Agora você me prometeu Me prometeu E eu quero saber Se vai ser cumprido isso aqui Porque tem gente que fala que Tem gente que fala não Falam que tem a ver Com problemas mentais Na verdade Na verdade Muita gente ama Muita gente não gosta Do final Do que se desenvolve Aqui nesse livro Então Tô pra descobrir O que é que vai ser Outro livro que eu fiquei Muito feliz Na verdade todos Eu fiquei muito feliz De ter recebido Mas outro livro É o quarto de Giovanni De James Baldwin E eu nunca li nada Do autor Fiquei muito feliz Mesmo quando eu recebi Essa edição Porque era um livro Que eu tinha muita Curiosidade de ler Né? É isto Quem me deu esse livro Foi Jaque Jaque do canal Marcando uma página Eu tenho que olhar Porque eu esqueço das coisas E aí pronto Vai ser a minha primeira Leitura do autor Pode ser que eu leia Ainda esse ano No projeto Que o perfil lá do Instagram Afroliterário Ele tá organizando Então Acho que eu vou organizar Reorganizar Meus livros Né? Porque eu recebi vários E posso mudar Alguns de posição E nas categorias Que tem os desafios Inclusive lá em novembro Tem um desafio Literatura Bingo Literatura Negra Que aí posso incluir Também alguns desses livros Por enquanto É isso Vamos lá Próximo livro Quem me deu foi Neto Do canal Mil Páginas Muito obrigado Neto Agora aqui em vídeo No Youtube É o livro A Cidade de Bronze De S.A. Chacrabort É uma fantasia Não é isso? Que eu agora esqueci Mas deixa eu ver aqui Se passa no Cairo Nas ruas do Cairo Então tem uma cultura Diferenciada Do que a gente tá acostumado A ver em fantasias E eu já vi aqui Que a diagramação Da editora Morro Branco É perfeita Então Apesar de ser um livro Grandinho Até Né? Ele tem as suas Nossa Uau Olha isso aqui A foto da altura Belíssima atrás Faz 600 páginas Quase que eu pego Um spoiler agora Olhando A diagramação é muito boa Então acredito Que a leitura Não seja muito lenta Muito devagar A seleção é linda Brilhando Tô doido pra ler Esse livro aqui Pega logo o segundo Porque se eu tenho Porque se eu tenho o primeiro Da série Eu já quero Os próximos Pra terminar Não quero mais Ficar enrolando Série Aqueles Que tem umas 15 séries Pra terminar ainda O próximo livro Ai meu pai do céu Quem me deu foi Deixa eu lembrar aqui Alisson Alisson Gustavo Nosso amigo Que sempre nos acompanha Por aqui Menino Pera aí Tô descobrindo agora Que vem uns posters Pregada Só que tão meio Ai Rasguei não Só despreguei Um poster com a capa Do segundo livro Um poster com a capa Do primeiro livro Amei Vou pregar ali Naquelas paredes Olha Atrás No vídeo Ia ficar legal Acho não As vezes nem fica Mas vamos ver No que vai dar Mais uma edição Muito bonita Da Editora Roku Silo Fantástica Essa capa Brilhando assim Metalizada Azul É tudo na minha vida Assim acho que Tá meio ruim de ver aqui Porque a iluminação Tá estranha Mas Eu não vi nada Que o pessoal Tava falando Sobre esse livro Da leitura coletiva Que tava acontecendo Que Igor Soares Tava organizando Então não sei O que esperar Mas Eu quero que seja Um ótimo livro Né Pra aumentar ainda mais A experiência que eu tive lá Com o primeiro livro Inclusive eu também gravei vídeo Aqui pro canal Falando exclusivamente Sobre ele Filhos de Virtude e Vingança De Toma DM E vamos pra frente Outro livro De um autor Que eu também não conhecia Que é Jari de Arraes Redemoino e Dia Quente Quem me mandou Esse livro aqui Foi Luísa 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 Fajardo Ei Luísa Tá assistindo esse vídeo Comenta aqui embaixo Eu amei demais É uma coletânea De contos Da autora Onde foi que eu vi Recomendação Eu não sei se foi Marina Do Sociedade Das Autoras Vivas Ou se foi Natasha do Redemoino Ou se foi Bárbara Do B de Barbary Que comentou Sobre esse livro Que recomendou Talvez as três Tenham recomendado Ela Jari de Arraes É cearense Nasceu em Juazeiro do Norte Então Um livro de uma autora Preta nordestina Amei Deixa eu ver aqui O que tem escrito aqui Os contos focam As mulheres Da região do Cariri No Ceará E suas histórias Desafiam classificações E misturam realismo Fantasia E crítica social Além de revelarem Uma rara habilidade De retratar O cotidiano Público e privado Das mulheres Aí fala um pouquinho Sobre Vários dos personagens Nesse livro magnífico Jari de Arraes Narra a vida De mulheres Com precisão E potência E traz um olhar Renovado A literatura brasileira Contemporânea Ou seja Já estou aqui Na ansiedade Inclusive Esse livro Está na minha TBR de março Que eu vou trazer Em breve Na verdade Dependendo do dia Porque Sem aquele dia Esse vídeo está saindo Se tiver muito Para frente do mês Talvez não entrega Talvez entrega também O próximo livro Que me deu foi Júlia do canal Juen Books E olha isso aqui Recordações do Escrivão Isaías Caminhando Lima Barreto Nessa edição da Penguin Eu mesmo amo As edições da Penguin Eu não sei se dá Para ver aqui Mas logo Aqui Depois desses livros Aqui Tem os meus livros Da Penguin Que eu amo As edições As traduções São ótimas A diagramação Ela é um pouquinho Apertada É um pouquinho Apertada sim Mas ainda assim É confortável E eu estava Muito curioso Porque Eu coloquei Na minha lista Desejados Eu não conheço Muitos clássicos Nacionais Muitos autores Clássicos nacionais E achei que Era uma boa oportunidade Porque eu tenho ouvido Falar bem recentemente Sobre esse livro E fiquei interessado Na história Mais de 100 anos Depois da primeira edição Este livro Não poderia ser Mais atual Ambientado no Rio de Janeiro No começo do século XX Esse livro Ah, estreia de Lima Barreto Olha só Narra a história De um jovem negro Culto e inteligente Que embora tenha Todos os atributos Para serem inseridos Na sociedade É massacrado Pelo preconceito racial 2021 é você Tá diferente, né? Vamos pra frente Ei Chega O conto da Aya Que me deu foi Edu Barbosa Do canal Literamundo Muito obrigado também E Eu já tinha os testamentos Também não dá pra ver Tá bem aqui em cima Porque eu comprei Naquela promoção Do submarino Que eu falei no começo do vídeo Eu tinha comprado um antes Os testamentos Porque tava barato Só que aí depois eu lembrei Putz Não tem um conto da Aya Nem tinha no ebook Nem nada Aí não tinha como ler os testamentos Agora que eu tenho o primeiro Vou poder Ler os dois Quando? Não sei E vê a série também Que as pessoas já falam bem Demais Procura aí na Amazon Inclusive procura na Amazon No meu link Já compra Se quiser porque Vai tá ajudando aqui o canal Tá aqui no box de descrição Não tem erro pra ser ninguém Aí Quem me deu o próximo livro Foi Abner Geroto É o livro 1984 De George Orwell Nessa edição aqui Da Companhia das Letras Em capa dura De tecido Tem a lombada desenhada Muito bonita, né? Caprichadíssima A Companhia das Letras Faz tudo Quase todas as páginas dele No começo Tem coisas Muitas Ilustrações Enfim, várias Várias páginas Mas olha Tudo que eu tô passando É página De ilustração Mas 20 páginas Aí vem aqui George Orwell 1984 Hum A diagramação ficou com Deus Minha Silvia É tão grande assim Caramba Porque tá apertadinho E tem muita página Pensei que era menor Ah não É porque Deixa eu dizer aqui Isso aqui É só isso aqui Essa parte do meio Isso aqui no final E isso aqui no começo No começo É a parte das textuais As partes As ilustrações E no final É a fortuna crítica Inclusive é um pouquinho Mais pra frente Eu ainda peguei pouca página Quase a metade do livro Aí pronto Fortuna crítica Informações a mais Outros textos Que vão incrementar Enriquecer a experiência Da leitura E o próximo livro Atrás do livro E vi que é um romance Noir E subversivo Então essas são as únicas Informações que eu tenho Sobre o livro até agora Deixa eu pegar a cartinha Do outro que caiu aqui Esses são os livros Os últimos livros Que chegaram aqui em casa Na verdade Eu tava doido Pra gravar esse vídeo Porque os livros Tavam jogados Aqui embaixo Nesse espaço Em branco aqui Aí tava tudo bagunçado Sabe? Aí eu queria gravar logo Falando sobre todos Pra poder organizar na estante E ficar bonitinho Aí é isso minha gente Se você gostou desse vídeo Até esse momento Muito obrigado Não esquece de se for Comprar algum livro Comprar com o link Que tá aqui no box De descrição, tá bom? As informações de Redes sociais Lista de desejos Também estão tudo aqui embaixo E as redes sociais Passam aqui de vez em quando Na tela do vídeo Então muito mais fácil De você ir lá E seguir, né? Mais uma vez Comprar com o link do canal Se ainda não é inscrito Aqui do Elefante Literário Se inscreve Deixa o seu like Manda pros amigos E a gente se veja já por aqui Valeu!